Andam dizendo por aí que a cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata se eu já tinha morrido Porque bebo todo dia Andam dizendo por aí que a cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata se eu já tinha morrido Porque bebo todo dia É tapa na garrafa, é tapa na latinha É tapa na pintura, é tapa na corotinha É tapa na garrafa, é tapa na latinha É tapa na pintura, é tapa na corotinha Mata não mãe, mata não mãe Mata não mãe Oi, ai meu Deus É tapa na garrafa, é tapa na latinha É tapa na pintura, é tapa na corotinha É tapa na garrafa, é tapa na latinha É tapa na pintura, é tapa na corotinha Mata não mãe Mata não mãe Oi! Oi! Esses dois são a comédia Olha o elogio que ele faz Olha o Jacques Sancinho Fazer mancofa com a gente Matanada faz é bem pra saúde Olha o... Dá pra...